Aqui nós temos o hall de entrada do elevador e o elevador. Esse apartamento ele fica no segundo andar, então você tem fácil acesso a ele mesmo que tenha algumas limitações para locomoção. Olá amigos, tudo bem? Vamos visitar um apartamento belíssimo aqui em Canela, uma excelente oportunidade e eu tenho certeza que você vai gostar. Data-se de um apartamento, uma grande oportunidade que surgiu nesta semana, ele tem 53,2 m² de área construída, ou seja, de área privativa e aqui nós já iniciamos observando a qualidade construtiva, por exemplo, piso laminado em todo o living, incluindo também o dormitório. Você percebe pela qualidade construtiva, desde o emborrachamento de vedação das portas, inclusive do banheiro e também piso, revestimento e tudo mais. Aqui nós temos uma bela churrasqueira que vai te dar muito prazer, ou então para aqueles para o qual você locar por temporada, caso não queira morar aqui. Veja que ele está completo em armários, tanto terrestres quanto aéreos também. Um belo refrigerador, um balcão aqui para dois lugares ou até mesmo três bancadas, três banquitas, né, que você pode colocar ali. Olha aqui um armário completo com a pia já pronta para locação. Na verdade, esse apartamento já é utilizado atualmente como locação por temporada, sendo que nesta semana esta locação se encerrou e ele está disponível para venda, por isso que ele está assim bem completo e bem equipado também. Olha a dimensão dessa pia, incluindo esse balcão de canto, micro-ondas, refrigerador como já vimos, até mesmo os equipamentos para locação já estão aqui, fogão, área de serviço com sistema de abastecimento, de aquecimento através de gás por meio desse junker e ali uma daquelas vagas de garagem pertence a esse apartamento. Veja a dimensão, incluindo a área de serviço e a cozinha. Piso porcelanato cimentício de ótima qualidade e aqui um pouco da dimensão dele. Esse apartamento está numa condição especial. Apenas 150 mil de entrada e 40 parcelas de 10 mil ao mês ou à vista por 495, apenas à vista. Veja que ele tem uma ampla sala, aqui uma mesa para atender para o seu jantar, para o seu almoço, para a sua refeição, café da manhã, um belo espaço. Nessa parede pode-se colocar uma TV de 65 até mesmo 75 polegadas, porque ela tem espaço para isso. Aqui um sofá-cama. No caso de locação por temporada, você tem, além do dormitório, tem esse sofá e com mais um colchão você consegue hospedar confortavelmente até mesmo seis pessoas aqui. Este é um condomínio de casas geminadas e também de apartamentos, como é o caso deste aqui, um prédio de apartamentos. Veja o espaço e a dimensão dele. Sistema de aquecimento através de split, como você pode ver. Hoje, inclusive, está 7 graus aqui em Canela. Ah, e um detalhe, esse apartamento ele fica a 1.6 quilômetros do centro de Canela. Então, você pode ir a pé a 1.3 quilômetros ou de carro a 1.6. Esta porta divide toda a área do living, isolando totalmente aquela privacidade do dormitório para quem estiver usufruindo aqui da sala, assistindo uma TV ou até mesmo dormindo também nesse sofá-cama. Olha a qualidade construtiva de acabamento desse banheiro, com esse pequeno hall aqui, com lavatório e espelho e banheiro propriamente dito aqui, de atendimento com a bacia sanitária, o boxe. E perceba que até mesmo um revestimento de parede no piso ou teto é de ótima qualidade, também por silanato. Quando eu falei sobre o emborrachamento das portas, notem que até aqui na porta do banheiro tem também esse isolamento. E aqui, o dormitório deste apartamento de 53,2 metros quadrados. Um amplo armário. Esta cama, certamente aqui, atende uma cama também de king size, tamanho king size. Não tem espaço, ele sobra para ela, porque este dormitório é acima da média de um tamanho de um dormitório em um apartamento na região. E aqui também espaço para TV, que atende uma TV de tamanho ainda maior. Aqui a abertura deste dormitório, que você tem total isolamento de luminosidade, de claridade através da silvenciana, te dando total privacidade. Apenas para entender em que localização nós estamos, aqui naquela região ali, naquela direção, tem o Museu do Automóvel. Naquela direção ali, nós temos vários restaurantes e continuando para lá, para a direita, nós temos o condomínio Laje de Pedra e Reserva da Serra. Excelentes condomínios, numa área nobre aqui na região. Aqui também é atendido por um split, inverte, top em sua qualidade e, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que este apartamento vai te agradar bastante, seja para morar ou para investir. E aquela situação, quando você vier para a Serra Gaúcha, para Canela, e quiser se hospedar, o apartamento é seu, e se quiser fazer liquidez também através da locação contemporânea, há uma boa oportunidade para isso aqui. Portanto, se fez sentido para você, se achou interessante e quiser aproveitar a sua oportunidade, esta é uma excelente oportunidade. Mais uma vez, dia de hoje, este apartamento está por R$ 150 mil de entrada e R$ 40 parcelas de R$ 10 mil, ou então R$ 495 mil à vista. Não vai demorar muito para que este apartamento seja vendido. Portanto, se fez sentido para você e você achou interessante, entre em contato conosco com a A4 Imobiliária. Teremos mais detalhes e descrição na descrição deste vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.